Fidify, se você entrou nesse vídeo e quer saber mais sobre este aplicativo, olha, eu vou contar aqui a minha experiência, eu vou te pedir pra não reparar o barulho aí que os vizinhos, né, ficam fazendo barulho e eu queria gravar um vídeo pra vocês falando, contando a minha experiência com o Fidify. Então fica comigo até o final aqui do vídeo, que é um vídeo curto, tá, que eu vou fazer e vou dizer pra vocês que eu já tinha testado vários aplicativos, tá, mas o que eu consegui realmente sacar foi o Fidify. Só que assim, eu tenho visto vídeos aí que diz que tu vai enriquecer com esse aplicativo e eu sinto te dizer que isso não é verdade, tá. Agora, se tu quer um aplicativo que vai te dar aí uma renda extra, eu vou te explicar como funciona, como eu fiz aí, quanto eu faturei e aí tu toma a melhor decisão, vê se vai funcionar, valer a pena pra vocês, porque pagando ele tá, tá. Bom, ah, antes de continuar, eu deixei o que eu adquiri, o aplicativo, abaixo aqui dessa descrição e no primeiro comentário fixado, pois aí tem muitos sites divulgando nome parecido ou até o mesmo nome e não é esse aqui que paga, tá. Então o Fidify, o que funciona, realmente eu deixei pra vocês abaixo e no primeiro comentário, mas eu quero explicar pra vocês que sim, eu trabalho fora e por mais aí que eu tente atingir as minhas metas, tudo tá muito caro, sempre falta algo que vai ficar pra trás, algo não, mais de uma coisa, né, essa é a verdade. Então eu procuro aplicativos e tal, só que eu nunca tive sucesso, já tive alguns assim que deu centavo, sabe, que só perdi tempo e aí me indicaram o Fidify e pra minha surpresa, tá, eu consegui fazer o saque e aí como é que eu fiz? Muita gente pergunta, tá, mas que tipo de aplicativo? É um aplicativo que você faz mini tarefas, que você dá nota, as empresas pagam, né, vou dar um exemplo, a Shopee, a Shein, eles querem opiniões sobre os lançamentos de look, o lançamento até de joia, de relógio, não importa o que for, eles querem a opinião das pessoas, porque quanto mais se sabe o que as pessoas querem comprar, mais se vende, mais se ganha dinheiro. Então eu consegui conhecer aí o aplicativo, mas confesso que eu fiquei com o pé bem atrás, tá, como outras vezes, assim, né, aí o bom é que não importa o modelo de celular que tu tenha. Eu tava ou almoçava, quando dava, eu ia lá e dava as notas, tá, fazia alguma tarefa que tinha ali pra mim. E olha, pessoal, em torno de 28, 29 dias, eu saquei R$983,51, pra mim, eu achei um belo valor, tá, porque eu não me esforcei tanto assim e pagou, consegui pagar várias coisas atrasadas, então se pra você faz sentido, eu deixo o site oficial abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado.